Direita, Churim, Luiz Fernando olhou pro meio, cruzamento pra trás de Letra, Baralhas! Ainda mais bonito, pra tornar esse gol ainda mais especial, Baralhas, o colosso do Dragão! Vai brigar por ali o Cano, ajudando, vem o chute pro gol! O Baralhas briga, acredita, vai até o gol! O Atlético brigados na partida, contra-taque se for rápido, vai sair o segundo do Atlético, Baralhas! Arriscando e pode gritar! Gol! O Churi aguardou a passagem do Baralhas, o Baralhas tá cheio! Tchau! Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau